Oi gente, meu nome é Samanta e hoje eu vou apresentar para vocês a cortina marinheiro de cada prão varão de 2 metros simples com argolas em ilhós de até 19 milímetros. A cortina é toda em tecido 100% poliéster na microfibra. Então vocês podem perceber que ela tem um caimento bem suave. Então ela possui duas partes e para criar esse aspecto de ondulação foi utilizado aqui num total de 3 metros de tecido de largura. Cada parte dela é composta por 3 faixas, todas elas costuradas e no detalhe da costura ela é emendada com viés. Além disso, aqui embaixo tem a faixinha. É importante mostrar todos os acabamentos da cortina. Cada costura super reforçada para não correr o risco de escapar. E essa foi a apresentação da cortina marinheiro. Espero que vocês tenham gostado. E aqui abaixo, na descrição do vídeo, eu vou deixar o link com todas as informações. Até a próxima!